Bom, a Crítica na TV está de volta com imagens ao vivo, exclusivas do nosso drone, sobrevoando pra você, Avenida Senador Álvaro Maia, no cruzamento ali, agora há pouco, que é por de passar da Maceió. A gente segue do lado esquerdo, sentido boulevard, do lado direito de quem tá indo ali pra Compensa, logo na frente cruza com a Constantino Nery, tá, em direção então ao bairro da Compensa. Lado esquerdo a gente tá vendo o hospital aí em Getúlio Vargas, do lado direito, essas luzes são do cemitério São João Batista. Então agora são 7h34 e você vendo imagens ao vivo do trânsito, que tá bom, fluindo normalmente na Avenida Senador Álvaro Maia. E mais de 70 áreas das zonas centro-oeste e norte de Manaus tiveram fornecimento de energia elétrica suspenso hoje pela manhã e pra piorar, por consequência, também ficaram sem o abastecimento de água. A repórter Flávia Moura tem mais detalhes ao vivo pra gente sobre a situação desses moradores. Flávia, já tem alguma previsão pra volta da normalidade nessas regiões? Então, Amanda, a previsão sim. A previsão é que agora pela noite ocorra aí o reabastecimento de água, né, mas isso é importante salientar que vai demorar um pouco porque os reservatórios de distribuição de água precisam atingir o nível pra que aí sim haja água nas torneiras dos consumidores. Mas o que vem chamando a atenção é que essa já é a segunda vez que falta água, né, por conta de uma queda de energia. Vale lembrar que no último dia 30 de outubro, mais de 45 bairros ficaram sem água justamente por conta aí de uma queda de energia ocasionada por um temporal forte com rajadas de vento. Agora, em nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que houve uma intervenção não programada no bairro Liro do Vale pela parte da manhã, isso no horário de 7 e terminou cerca de 10 horas da manhã. Essas interrupções não programadas, na maioria das vezes, acontecem por diversos motivos, né, como tempestades com rajadas de vento, quedas de árvores ou então alguns objetos que foram arremessados em cima de redes elétricas. Mas o que a gente espera é que esses bairros, principalmente das zonas norte e centro-oeste, já tenham água aí na torneira, principalmente agora pela noite. Segundo a previsão da Manaus Ambiental, é que agora mesmo, à noite, já tenha água nas torneiras dos consumidores. Viu, Amanda? Pois é, né? Só quem sofre é o consumidor. Muito obrigada pelas informações. Muito obrigada, Flávia. Boa noite pra você. E agora o recado é pra quem vai fazer o processo seletivo contínuo, o PSC da Universidade Federal do Amazonas. Já está disponível na internet o cartão de confirmação da inscrição com os locais de prova. Os candidatos podem acessar o documento no site da Convest. Basta informar a série que está cursando, o nome e a data de nascimento. As provas serão realizadas no dia 3 de dezembro. São oferecidas 2.720 vagas, sendo 1.895 aqui pra Manaus. O resultado final da terceira etapa do PSC deve ser divulgado no dia 5 de janeiro. E o combate à violência contra a mulher ganha mais apoio. Dois pontos de atendimento às vítimas foram inaugurados hoje, nas zonas norte e leste de Manaus. Os números de casos ainda são altos no Estado. Só pra ter uma ideia, de janeiro a outubro desse ano, 9 mil já foram atendidos pela Delegacia Especializada de Combate a Esse Tipo de Crime. Os números da violência contra a mulher ainda assustam no Amazonas. Na Delegacia Especializada no Combate a Esse Tipo de Crime, só no ano passado, foram registrados 11 mil boletins de ocorrência. De janeiro a outubro de 2017, a unidade já atendeu 9 mil casos. Para a delegada, o alto índice de registros mostra que as mulheres estão quebrando o silêncio. Se deve ao aumento de informações também. Porque nós estamos empoderando a mulher com informações. Então, o nosso aumento de registros de boletim de ocorrência, ele é diferenciado pra nós até melhor, porque é mais uma mulher querendo sair do ciclo da violência doméstica. Mas o combate à violência não acaba na Delegacia. A unidade também conta com o SAPEM, Serviço de Apoio Emergencial e Psicológico às Vítimas de Agressão. Só este ano, cerca de 1.900 mulheres já foram atendidas por aqui. Elas vão saber onde estão os direitos, onde ela pode recorrer, onde estão os locais que vão ajudá-la de alguma maneira, inclusive melhorando a autoestima dela, que está baixa nesse momento. Que elas aceitam qualquer coisa do homem porque elas estão com a autoestima lá embaixo. E esses locais, eles vão ajudando ela a arrumar emprego, eles ajudam ela a novos locais pra elas estudarem e pra ela sair do ciclo de violência doméstica com a cabeça erguida e informada totalmente de seus direitos. As zonas norte e leste da capital lideram o número de casos. Por isso, mais dois pontos de atendimento e orientação à mulher foram inaugurados nessa terça-feira em Manaus. Os serviços que vão ser realizados aqui são de orientações e informações à mulher que venha ao PAC e obter algum tipo de serviço. Então elas receberão informações acerca da violência doméstica, de outros direitos violados. A estimativa é inaugurar pontos de atendimento como estes em todos os PACs do Estado até o ano que vem. Os dois pontos de atendimento à mulher estão localizados no PAC do Shopping Sumauma, na Avenida Noel Núteus, na Cidade Nova. E também no PAC do Shopping Cidade Leste, na Altais Mirim, no São José. O atendimento é de 8 da manhã até às 5 da tarde. Furtos em cemitérios têm se tornado comuns, principalmente no São João Batista, um dos mais tradicionais da cidade. E também o mais visado pelos ladrões e vândalos. O que muita gente não sabe é que quem se sentir prejudicado com essa falha na segurança tem direito sim à indenização do que foi levado ou destruído. Portas, enfeites, os ladrões de túmulos levam tudo. Até a grama plantada pela Rosilene desapareceu. Eu acredito que é falta de respeito, até porque essa sepultura que você vê é uma sepultura simples. Mas a gente vê muitos aí que os parentes têm aquele cuidado de fazer uma coisa bonita para eles. Mas os vândalos vêm e destroem tudo. Em 2016, a polícia registrou cinco furtos no cemitério São João Batista. Em 2017, até agora, foram 14. Nem as cancelas instaladas há pouco mais de um ano inibem a ação dos criminosos. Quem trabalha aqui explica que os vândalos pulam o muro e invadem o local à noite. Tem 15 dias que a Nazaré colocou uma grade de ferro no jazigo da família. A porta de alumínio foi levada por ladrões. O espanto maior foi notar que outros túmulos ao redor estavam na mesma situação. E grande também foi a decepção diante da resposta dada pela administração do cemitério. Aí questionei, elas simplesmente me disseram que não podiam fazer nada, que eu registrasse um boletim de ocorrência. Fosse a polícia fazer um boletim de ocorrência. Mas que nem por isso elas garantiriam nada. Mas, segundo a ordem dos advogados do Brasil, a prefeitura é obrigada, sim, a indenizar as vítimas. O primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência e ter o máximo de provas sobre o ocorrido. Depois, procurar um advogado ou defensor público e entrar com uma ação contra a prefeitura na vara da Fazenda Pública Municipal. O município de Manaus que vai responder judicialmente por isso. Se houve um furto lá dentro e aí o diretor do cemitério, não, a gente não pode fazer nada que foi à noite, isso não interessa. A prefeitura, que é o município de Manaus, tem que contratar mais vigilantes. O ouvidor geral explica ainda que o prazo para julgamento demora pelo menos um ano, mas é importante que as pessoas façam valer os seus direitos. Você deve sempre lutar pelo cemitério. Se você tem direito, deve lutar. Não importa o valor, é um direito seu. E olha, nós procuramos a Secretaria de Limpeza Pública, que administra os cemitérios, mas até o fechamento dessa edição a gente não teve nenhuma resposta sobre o fato das pessoas não serem indenizadas por terem os túmulos e sepulturas furtados ou depredados por falta de segurança. Agora você já sabe como fazer valer o seu direito. Imagina torcer para um time, mas ter que conviver diariamente com o nome do time rival. Essa é a situação do Vasco, torcedor fanático do Flamengo. Quer saber a história dele? Daqui a pouquinho a gente conta, depois do intervalo. Agora são 7h43 e eu volto já já.